Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai jogar aqui Stumble Guy, gente E eu vou jogar aqui com um amigo meu, pessoal, vai ser muito divertido Se deixa o like e se inscreve no canal pra mais vídeos como esse Então bora lá pro vídeo, pessoal A gente vai fazer aqui, gente, um vídeo aqui Eu vou escolher aqui mais um outro, tá gente? Acho que eu vou escolher aqui uma do Lobinho, no máximo Lobinho legal Então bora lá, né gente? Eu vou chamar aqui ele O meu amigo é o Ícaro, gente, eu vou mudar aqui Eu vou escolher aqui um mapa pra gente batalhar, pessoal E eu não vou falar muito alto porque ele tá aqui do meu lado Então bora lá, né? Gente, eu tive uma ideia Eu vou pegar, eu vou colocar aqui um mapa muito Agora aqui um mapa velhinho Eu não vou pegar novo não Vou colocar novo não Novo vai ser muito difícil É pra vocês aqui Não, na verdade, gente Um parceria só, né? Gente, eu tô brincando nesse aqui Agora bora lá, né pessoal? A gente vai fazer aqui uma batalha Agora eu chamei ele Agora eu chamei ele Então bora lá, né gente? Já tamo na frente A gente é um mobinho Então a gente vai Uirar no micro Certeza Vocês aqui tem um poder especial Então bora lá, né pessoal? Vocês nem sabem Vocês nem sabem Gente, aula 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 Agora lá Gente, o micro Caralho Tá feio Também mudou de esquerda Olha que eu fico aqui Ele vai ficar parado Gente, ele tá cantando Vou também cantar Isso, gente Gente Gente, eu tô escutando aqui a técnica do meu amigo E eu vou fazer uma Aqui Ele tá falando aqui do lado Ele vai falar qualquer coisa Ele vai falar Oh my god Ganhei Mas eu nunca tenho essa braça E a cara Não, não Eu sei que você tem que fazer Carta Tô profissão E de 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 Agora Bora lá Né Gente 60 Partidas Convida Convida Não Na verdade Não Não Entra Agora Vamos escolher Um mapa Diferente Limpar a seleção Na verdade Pode escolher Pode escolher Todos Pode escolher Um mapa Mas não de corrida Tá Escolhe um de eliminação Senão vai ser um chato Então bora lá Né Então bora lá Pessoal Isso aqui Ah esse mapa A gente não tornei Um Tornei Cai É Cato Minha amiga não tá falando No mapa Vai ser aqui Aqui É Essa coisa Uma por eliminação Que foi um pedido Por Uma por eliminação E depois Vai ser Agora Zinho Que Rolay Drop Icaro Que legal Eu sou bom E ler Gente Eu vim aqui Rolay Drop Pessoal Eu tô Eu tô Ganhando Aqui Dica Gente Ele escolheu O mapa Que eu sou Melhor Isso 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 Eu vou lá Embaixo Que é uma Técnica Estabele 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 E aí E aí Gente, eu caí bem na frente dele Gente, eu tô quase morrendo, pessoal Gente, eu tô quase morrendo, gente Eu tô fazendo isso Eu tô mexendo aqui E aí Gente, agora eu vou escolher aqui Eu sei que eu Eu vou escolher O mapa mais do que ele odeia Um mapa novo Gente, que ele não gosta Escolheu o melhor Gente Então, pessoal Eu sei que ele nunca jogou esse mapa Tudo de informática e acessórios tem Então, bora lá, né, pessoal Eu escolhi aqui um mapa Eu vou escolher aqui um mapa bem novo, gente Bem novo Bem novo, pessoal Muito novo esse mapa Aqui Esse mapa vai ser aqui, gente Então, bora lá chamar ele Então Gente, esse mapa aqui é muito novo Muito novo, gente Muito novo, gente Muito novo Gente, é tão novo assim Então, bora lá, gente Esse aqui é o mapa mais novo do mundo Meu Jesus Que é o mapa mais novo Que é um dos lados mais do universo É um dos lados mais novo do universo Aqui é um dos lados mais novo É um dos lados mais novo Que é muito novo, gente Fiz uma bunda ali, passei ali o bloco no bloco gente tem um short que eu fiz bem hoje mesmo que eu dei um bloco eu também sei que eu tô muito mais gente o complexity do grupo tem muitas coisas boas os esgulhos tem que ver gente o meu amigo tá com um ponto e eu tava aqui também eu quero bora ver se eu vou jogar várias base ae gente Empurrei ele, gente Eu sei Burnei, gente, burnei Burnei, burnei Burnei, gente Gente, burnei Gente, burnei demais, gente Não, mas eu fiz uma burla Me dá um pom Mas, gente, olha aqui, falando sério Vocês viram aquela burla? Eu tô meio demais com aquela burla E ainda eu fiz um bloco lá Um bloco meio pequenininho Mas eu fiz um bloco Então, bora lá Não, na verdade, não Na verdade, bora Vai ser nesse daqui, gente Aqui, gente Eu vou de novo Porque eu quero uma revanche Tá, dois a um Peraí Acho que ele não foi, gente Então, bora lá chamar ele de novo Chamando, chamando Chamando, chamando Chamando Gente, deixa eu esperar um pouquinho Pronto, gente Agora a gente vai Agora vai, agora vai O cara, o Isaac Ai, eu zoei o nome dele agora Eu vou arrumar O meu de Miguel É de Numi Mas eu tenho um nome bonito O cara, o Isaac O cara é muito caro Isso, qual é isso? Hum, deixa eu aqui Eu vou continuar com esse emote aqui mesmo Deixa eu me levantar no pneu Um lenço de sal Então, bora vir aqui Então, eu vou trocar por assim Isso é bom Isso é bom Gente, olha aqui, ó Meu amigo Ele tentou Ele criou duas quantas estambulgais Só que nas duas ele fez assim, ó Ih, caro o Isaac Daí foi caro o Isaac Cone o Isaac Nas duas foi Foi errado Então, bora com a segunda Peraí Bora lá Gente, vou olhar aqui o meu celular rapidão, pessoal Olha aqui, gente Eu vou olhar aqui o meu celular rapidão Olha aqui, eu tô linda Vamos lá, gente Upa, upa Vamos lá, né Tô vendo, bota rápido Aí, olha aqui lá Legal, música legal aí Caraca, gente Vocês viram essa bula? Bora lá, então, né, gente Gente, essa bula Agora eu vou vir aqui Isso, pessoal Tô quase conseguindo aqui Gente, eu vim aqui de novo no mapa Por causa que é melhor, pessoal Eu quero ganhar dele Eu tenho ganho Gente, ó Nesse vídeo aqui Eu já fiz três bulas Sem querer Três ou quatro Um, seis vezes Mas eu acho que vou ganhar três vezes Eu sei que foi bastante Gente, não é pra cair Tá de vermelho Então a gente vai cair Não vai cair Porque a gente gosta de respeitar as regras Vou jogar só mais cerca com o estambulgado Gente, eu esqueço de que é mesmo no celular Eu não faço ideia Eu quero celular Mas quero celular Se não é o celular Se não é o celular Não é o celular Olha, gente Bloquei o bloco, gente Bloquei, bloquei Bloquei demais, pessoal Isso, gente E, gente Eu tenho muito bloco Eu tenho muito bloco, pessoal A gente não vai gostar Só nesse vídeo Gente, só nesse vídeo Eu acho que eu tenho mais Dez ou vinte bulas O convidado é Porque eu dei muito bloco Já que eu não sei O que eu tenho hoje Eu tenho mais bulas em cena Eu acho que vocês não tem Gente, mas eu não vou jogar esse mapa Porque eu tenho uma ideia melhor Gente, bora agora escolher um mapa Muito massa, gente Muito massa Você vai ser o mapa A gente tem que escolher aqui Tem aqui o do BotBest Não Dava Lend Não gosto Não Não gostei Bora lá, então, pessoal Eu sei umas bolhas desse mapa Então, bora lá, gente Isso Agora, bora lá, pessoal Tu quase ganhou Tu quase com mais Eu já sei, gente Eu vou ganhar Eu sei todas as bolhas desse mapa Na verdade, tem um mapa Eu quero complicar, meu amigo Eu só sei esse mapa Eu vou ganhar esse mapa um monte de vezes Eu sei todas as bolhas Eu sei o momento exato Aqui 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 Tudo certinho, gente Eu vou ganhar esse mapa Pega, gente Ele já tá aqui Ele já tá aqui Ele já tá aqui Eu tô tirado Ganhei, gente Eu ganhei Gente Ó, que vocês gostaram do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Pra mais vídeos como esse Então, até o próximo vídeo, pessoal Fui!